Fala, my friends! Tudo bem com vocês, rapaziada? Marcha de volta pra mais um episódio e último episódio aqui da nossa Master Liga com o Barcelona. Hoje a gente vai jogar os jogos da semifinal da UEFA Champions League e a grandiosa finalíssima também. Vamos ver o que vai acontecer. Será que o Barcelona vai conseguir levantar o caneco? Lembrando que na La Liga ficamos aí na segunda colocação. Até o momento eu acredito que a gente vai permanecer ali na segunda colocação. Vamos ver o que vai acontecer no episódio de hoje. Então se você gosta ou gostou da série ou quer mais pés aqui no canal, dá aquela moral. Dá aquele like monstro. Tenho certeza que você vai ajudar muito o canal, beleza? Se você puder também, me siga lá nas redes sociais, compartilhe o vídeo com seus amigos e se você estiver chegando agora e gosta disso que você está vendo, que são vídeos de FIFA e BES, para de perder tempo e já se inscreve no canal. Beleza? Bora lá! Você está se perguntando, pô, Marshall, cadê o FIFA, mano? Se eu pegar o FIFA pra jogar agora aqui, eu tenho certeza que além de eu ficar ruim no FIFA, vai me atrapalhar aqui nessa reta final, tá ligado? Porque é muito difícil, os dois jogos são muito diferentes, tá? Mas eu prometo que não vou parar com o FIFA, cara. Eu gosto muito do FIFA, vocês estão ligados, né? É só olhar ali, é só olhar aqui, que tem FIFA aqui por todo lugar, né? Então eu gosto muito de FIFA, vocês sabem, mas o momento agora aqui é da nossa Master Liga, mano. Então vem comigo, se liga. Estamos aqui nas semifinais da UEFA Champions League e agora a gente vai pular a partida aqui contra o Eibar, que é da La Liga, rapaziada. Da La Liga, vamos ver aqui, ó, Barcelona venceu por 3x1. Cadê o Real Madrid? Real Madrid venceu também por 1x0. Real Madrid não perde na La Liga, mano, 90 pontos. Olha essa campanha, 90 pontos pro Real Madrid. Barcelona 71 pontos ali na segunda colocação. Agora, jogo da La Liga também contra o Getafe. Vamos lá, vamos pular o Getafe aqui, ó. Vou pular. Olha o mouse aparecendo ali, que bonitinho, rapaz. Deixa eu tirar daqui, né? Sai daí, rapaz, seu intruso. Seu intruso. Se liga aí, o Barcelona meteu 1x0 no Getafe. O Real Madrid ganhou de novo, não perde, como eu já falei. E ainda continuamos aí, então, na segunda colocação com 74. Real Madrid, nossa, Real Madrid 93, cara. 93 pontos, que campanha, meu Deus. E olha aí, rapaziada, agora sim, Barcelona encara a semifinal. Você sabe contra quem? Contra a Internazionale, molecada. Internazionale de Milão. Cara, eu gosto muito da Inter, velho. Eu gosto muito, eu vou jogar contra ela. Se você também gosta da Internazionale, gosta do Campeonato Italiano, dá uma olhada aí no canal, que tem playlist. Eu fiz duas temporadas na Inter aqui, só que foi no FIFA 2019, ou seja, modo carreira, beleza? Olha aí, o Naim Gomito. Naim Golan tá ali, junto com o Van Dijk. Vamos ver quem vai se dar melhor neste primeiro jogo. E eu vou fazer alterações, cara. Vou fazer alterações, porque temos jogadores que estão querendo jogar. Se liga, o Dybala quer jogar. O Kanté também tá bem e quer jogar. O Frank de Jong quer jogar. O Untiti também quer jogar. O Van Dijk vai dar espaço pro Untiti, porque ele tá com a seta pra cima. O Sané quer jogar também, mano. Vai entrar lá no lugar do Neymar, mano. O Neymar vai entrar no segundo tempo, beleza? Você vai falar, pô, Marcio, você é louco tirar o Neymar, mano? Sou louco, porque o cara tá com a seta pra cima. E o cara, quando tá com a seta pra cima, o cara mita, beleza? O cara mita. É isso, mano. A gente vai assim, velho. A gente vai assim. Só o Gabriel Jesus que não vai entrar no lugar do Soares ali, porque o Soares é o Soares, né, mano? Então, semifinal contra a Inter, Barça. Bora, vamos lá, mano. Vamos, quero um bom resultado aqui pra ficar mais tranquilo pro jogo de volta, hein? Então tá aí, mano. Tá aí, ó. Barcelona e Internacional aqui no Camp Nou. Ou seja, o jogo de volta vai ser lá no San Siro, mano. Vai ser lá no San Siro. Eu preciso de um bom resultado aqui pra levar um bom resultado pra lá, mano. Porque senão a Internacional pode complicar minha vida ali, ó. Mauro Icardi tá entrando ali ao lado de Lionel Messi e o Marshall tá apertando o botão Start aqui pra pular tudo e ir pro jogo. Barcelona, a bola é nossa. Vamos dar o nosso melhor. Vamos vencer, hein? Olha a Internacional chegando com o Icardi. Nossa senhora. Isso. É assim. É assim mesmo. É assim mesmo. Vamos, Dybala e Frank De Jong. Olha a bola do De Jong. Chegou ainda aqui no Suárez. Suárez protegeu. Mandou aqui, ó. Vamos. Vamos aí. Mas, 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 mas como? Mas como? Me explica. Me explica. O que couve? O que couve? Olha o Kanté com ela. Dybala recebeu, abriu ali pro Jordi Alba. Sané veio proxar o jogo, veio buscar. Olha aí a bola com o Suárez. Eu tentei devolver lá no Sané, eu não consegui. Mas agora a bola vai chegar no Suárez aqui, ó. Vai nada, vai nada, mano. Tirado de lá, deram o bicão, chutaram pro mato, porque o jogo é de semifinal de campeonato. Lateral. De Jong recebeu, cruzou na área, Messi. Messi é baixinho. Messi tava ali, mas é baixinho. É difícil. Um Tite. Frank De Jong. Barcelona toca a bola, procura o espaço, se liga. Agora sim. Vamos. A bola no Messi. Ai, ai, ai. Caramba, mano. Não conseguiu. Os caras conseguiram tirar a bola ainda. Vamos. Isso. Bola um pro Sané. Vamos, Sané. Vamos. Tentou a jogada. Abriu mais atrás. Paulo de Bala tá numa boa. Cruzamento. De novo buscando o Messi ali. Vai ser difícil, cara. Vai ser difícil conseguir a jogada ali buscando o Messi. Tem que ser o contrário. O Barcelona já recupera. Tentou ligar aqui a bola. Não deu certo. E deu certo. Deu errado. E deu certo. Agora sim. Bola no Sané. Vamos. Sané, eu pensei que o cara ia vir seco. O cara não veio. Eu dei um corte no vazio. Eu podia ter continuado a jogada. Ainda bem que conseguiu o escanteio. Vamos. Lionel Messi vai mandar a bola na área. Se liga. Canté. Ai, mano. Não foi. Bola do Canté não foi. A bola voltou. Kimmich dominou. Bateu. Defesaça. Olha a jogada. Vem chegando na Engolã. Vamos. Marcando. Isso. Ainda bem. O Barcelona foi esperto nessa, hein. Foi esperto nessa. Isso. Mano, que bolão do Suárez. Vamos. Vamos, Suárez. Não para, velho. Não para. Os caras têm que parar, né, mano. Tem que parar, velho. Cara, se soubesse como me desanima essas paradas. Mano, continua, velho. Continua. Dá opção. Não para para receber a bola. Olha a falta para a Internacional, molecada. Borja, Valeiro, vai para a cobrança. Vai vir. Bola na área. Atira de lá o Barça. Isso. Protegeu o De Jong. Mandou aqui com o Sané. Vamos. Vamos na velocidade agora. Vai. Vai. Vamos na velocidade. Vamos na velocidade. Isso. Boa. Boa bola. Vamos. 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 Sané. Sané invadiu. E chutou para fora. Chutou para fora. Marcação. Estava sem espaço. Tinha que chutar. Vamos para o escanteio. 92 minutos. É agora. Ou nada. É agora ou nada. Ali o Neon Messi. Partiu na cobrança. Bateu. De Jong chegou. Vai. 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 Ah. Não chegou. Vamos. Vamos que a bola é nossa. Isso. Vai de bala. Vamos de bala. Vai. 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 Messi. Messi do céu. Saiu da bola. Messi, mano. O Messi saiu da bola. Termina o jogo. 0 a 0 aqui no Camp Nou. E complica, rapaziada. Complica. Porque o jogo de volta é lá no San Siro. Casa da Internacionalis. A Internacionalis jogou bem pra caramba aqui. Você imagina lá. Então é isso aí. O Barcelona empata com a Internacionalis e o Liverpool ganha da Roma. O Liverpool vence a Roma por 1 a 0, mano. Ai, pai. Vamos ver o jogo de volta agora lá na casa da Internacionalis. Jogo de volta agora pela La Liga contra o Villarreal. Vamos lá. Vamos pular a partida. E o Barcelona venceu por 5 a 1, mano. Maravilha. Continuamos então agora aqui na segunda colocação. Agora acho que não tem mais jeito de sermos ultrapassados aí pelo Atlético de Madrid. Então vamos ficar aí na segunda colocação na La Liga. É agora, molecada. É agora. A mão chega até a suar. Não tem favorito. Meu Deus. Rapaz. Vamos lá. Vamos pro jogo de volta aqui da semifinal contra a Internacionalis. Barcelona e Internacionalis. Vamos ver como é que estão os jogadores. O jogo vai ser fora de casa. O Vidal tá empolgadão. O Vidal tá empolgadão. Vou colocar ele pra jogar. Deixa eu ver aqui, mano. É, na verdade eu vou deixar ele ali mesmo. Vou tirar o Sérgio Busquets. Vou colocar o Kanté que tá com mais fôlego aqui. Tá menos cansado. Vamos lá. O restante Ter Stegen é o único que vai sair aqui pra entrada do Neto. Neto. Olha a responsabilidade, Neto. Olha a responsabilidade, hein, mano. Ter Stegen tá cansado, mano. Tá cansado. Vamos ter que trocá-lo. O restante dos jogadores todos vão ficar aí, molecada. Não vou mexer em mais ninguém, velho. Manos. Manos. Internacionalis e Barcelona. Quem vencer... Ó, o resultado foi 0x0 no primeiro jogo. Quem vencer o jogo classifica pra finalíssima. Pra finalíssima. Então, Barcelona... Vamos jogar tudo. Vamos jogar tudo agora pra cima aqui da Internacionalis. Tá aí, mano. Tá aí os dois times aqui no corredor. Entrando novamente, Mauro Icardi e Lionel Messi lado a lado. Olha aí, cara. A torcida da Internacionalis. Os mosaicos azul, preto. Coisa linda a festa da torcida aqui, hein, mano. Coisa linda a festa da torcida da Internacionalis aqui, ó. 1.908. Maravilhosa festa. Vamos cortar, então. Vamos lá pro jogo. 0x0 a bola é daí. Inter Barça. Vamos classificar. Vamos pra final, mano. Vamos pra final. Jordi Alba. Tentou. Conseguiu aqui escapar. Olha a Internacionalis, velho. Pressionando. Vamos. Griezmann. Abriu. Neymar. Tem aqui. Boa. Vamos. Barcelona tocando num 2. Num 2. Num 2. Não deu porque o Suárez tava impedido. Mas a jogada era boa aqui do Barcelona. O Griezmann de letra ali. Um passo de letra que atrapalhou um pouquinho. Ou não. Olha o Messi. Achou o Griezmann. Ai, mano. A bola foi nas costas aqui. Eu ia tentar abrir lá embaixo pro Neymar que tava sozinho. Olha só como a Internacionalis vem tocando. Isso. Boa, boa, boa. Boa bola. Vamos. Vamos, Barcelona. Isso. Vidal. Achou o Messi. Isso, mano. Isso, Barcelona. Vamos. Vamos, Barcelona. Olha o Lionel Messi. Tentou a jogada. Tentou o corte. Eu fui faminha. Fui faminha. Mas, enfim, deu certo. Vamos. Agora, 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 agora. A bola subiu. Ai, molecada, não. Nossa senhora, a resposta. Quem que foi? O Keita Balder? O 11 da Inter eu acho que é o Balder, né? Olha aí a jogada. Eu perdi a bola aqui. O João Mário saiu bonito ali. Mandou. Acho que pro Keita Balder realmente tentou a batida de primeira. Ainda bem que foi pra fora. Olha o Kantê com o Griezmann. Vamos. Isso. Boa bola no Soares. Olha o Griezmann passando. Nossa, mano. Que bolão. Que bolão. Vai, vai, vai. Que isso, mano. Eu não entendi. Eu não consegui chutar. Não consegui tocar. Não consegui fazer nada. Pelo menos ganhei o escanteio. Vamos. Vamos. Vai, Messi. Partiu. Lionel Messi. Olha o Neymar. Não, a bola não foi nele. Vai sobrar no Kimmich. Vamos, Kimmich. Vai, 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 vai. Kimmich. Vamos, Kimmich. Isso, olha o Vidal atrás. Isso, o Vidal tá sozinho. Capricha agora, Vidal. Caprichou. Ah, no Messi não, cara. No Messi não dá. No Messi não dá. Olha a bola. Tá sozinho. Vidal bateu. Defesaça do Randonovic. O momento é bom pro Barcelona. Primeira chegada boa do Barcelona. Vamos, Lionel Messi. Partiu na cobrança. Tentando o Vidal aqui. A zaga se antecipa. Voltou. Jordi Alba. Kimmich. Vamos. Kimmich bateu. Ai, caramba. Também não foi. Vai sair Grisma pra entrada do Dybala. Vai entrar Gabriel Jesus no lugar do Soares. Será que a estrela do menino Jesus vai brilhar? Será? Vamos ver. Vamos ver agora, rapaziada. Bora lá pro segundo tempo. Agora a bola é do Barcelona. Barcelona. É agora, mano. Hora de decidir. É agora. Olha o Azamoa. Mandou boa bola pro Candreva. Tem espaço. Ah, não, não, não. Isso. Tira, 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 tira. Boa, 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 boa. Meu Deus. Quase que eu tomei o gol da Internacional, hein, rapaziada. Olha aí, rapaziada. Boa bola. Boa bola pro Neymar. Olha a velocidade. Vamos, Neymar. Dá velocidade, Neymar. Vai, Neymar. Vai, Neymar. Não aí. Não aí. Vamos embaixo, Neymar. Não deu, cara. Perdeu. Uma oportunidade boa. Escanteio aqui. Vamos mandar ali na segunda trave. Se liga ali, Onel Messi. Partiu a cobrança lá no segundo pau. Nossa senhora. Foi lá na outra lateral, velho. Olha aí. Olha quem subiu. Olha quem subiu. Van Dijk, mano. Van Dijk pra dar o passe. Vamos, vamos. É agora. É agora. É agora. Tá lá. Gabriel Jesus e quem teve que subir da o passe foi o Van Dijk, velho. Van Dijk. As duas contratações aqui do Barcelona, do Marshall aqui, dando, fazendo o gol que pode dar a classificação pra grande final. Van Dijk e Gabriel Jesus. Eu nem acredito. Olha aí, cara. Fecharam em cima do Vidal. O Van Dijk subiu ali, ó. Mano do céu. O Gabriel Jesus partiu. Não perdeu e bateu forte e alta colocada ali. Defensável pro Rondanovic, né? 1x0, o Barcelona. Resultado bom, hein? Resultado muito bom. Vai sair o João Mário. O Vecino tá entrando ali, hein, rapaziada? Vamos ficar atentos aqui com a Internacional e ver o que vai mudar com essa alteração. O Vidal deixou com o Kantê. Kantê saiu bem. Olha o Neymar. Olha o Neymar. A bola pro Neymar. Vamos, Neymar. É agora. É agora, Neymar. É agora. Pra matar o jogo. Pra matar o jogo! 2x0, o Barcelona! Tá aí, rapaziada! O Barcelona tá carimbando aí o passaporte pra finalíssima, hein? Estamos carimbando o passaporte pra finalíssima. Será que isso vai realmente acontecer? A jogada ali no meio-campo do Kantê, Neymar sinalizou. Tô passando, tô passando. Ele mandou ali, cara. O Neymar recebeu sozinho nas costas da marcação e deu aquele tapa bonito. Aquele tapinha. E matou o Randonovic. 2x0, o Barça! 90 minutos, rapaziada. Não dá mais tempo. O Barcelona vai se classificando aqui pra final. Teremos a final. Quem tá mal detenta? Olha o Piquet. Ai, 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 rapaz. Só falta Ter Stegen. Não, é Neto, rapaziada. Eu pensei que era Ter Stegen o tempo todo. Foi o Neto que fez umas defesas maravilhosas aqui pro Barcelona. E é isso. Barcelona classificado pra grande final da UEFA Champions League. Não acredito, rapaz. Não acredito. 82 e 89. Dois gols quase que seguidos. Olha aí. 2x0. 55% de pós-de-bola pro Barcelona. 45% pra Internacional. A Internacional chegou três vezes. O Barcelona chegou seis. Tivemos dois impedimentos também. Mas o resultado que importa é 2x0. O Barcelona na final. Lembra que eu falei da estrela do Gabriel Jesus brilhar? Tanto brilhou que tá ali do lado dele, ó. Gabriel Jesus, jogador da partida. 7,5 pra ele. E se liga aí. A finalíssima, então, vai ser Barcelona e Liverpool, cara. Barcelona e Liverpool. Van Dijk veio pra cá. É. Eles tentaram levar nossos jogadores. E agora a gente vai... Entendeu? É. Tá aí a notícia. Na final da UEFA Champions League. Barcelona chega à final e enfrenta o Liverpool. Partida promete ser explosiva. E será? E será? Vamos pular agora aqui a partida contra o Sevilla, molecada. Vamos ver aqui. O Barcelona meteu 3x1 no Sevilla. E é isso, ó. O Barcelona fecha ali com 80 pontos. Real Madrid em primeiro. Com uma das maiores e melhores campanhas que já vi, rapaziada. Os caras perderam apenas duas vezes, mano. Duas vezes. 97 pontos pros caras. É muita coisa. E agora é o seguinte. Final da Copa del Rey, molecada. Olha aí. O Lionel Messi e o Marshall dando entrevistas coletivas aqui. A batalha está pra começar. Porém, rapaziada. Eu vou jogar apenas um jogo. E vai ser o jogo de volta. Dependendo do resultado que conseguirmos aqui no jogo de ida, beleza? Tá, na verdade não, mano. Como é o último episódio, vamos lá, velho. Vamos lá. Eu vou jogar, velho. Eu vou jogar. Mano, contra o Real Madrid, velho. Não dá, né? É contra o Real Madrid. A casa está cheia. Vamos ganhar pra essa torcida que veio aqui e curtiu o espetáculo. Você está entendendo? Você está entendendo a vibe aqui? Bora lá, Lionel Messi. Bora, Van Dijk, Piquet. Time de monstros. Time de monstros aqui do Barcelona contra o time de monstros do Real Madrid, cara. Real Madrid que fez a campanha mais linda que eu já vi na La Liga até hoje. Noventa e tantos pontos. Você é louco. Vamos lá. Eu vou colocar toda essa galera que está brilhando, velho. Vou colocar todo mundo que está brilhando aqui. O Arthur vai entrar lá no lugar do Griezmann. O Neto vai entrar aqui no lugar do Ter Stegen. O Firpo vai entrar no lugar do Jordi Alba, porque está menos cansado. O Semedo aqui no lugar do Kimmich. Vamos ver, vamos ver quem mais, quem mais, quem mais, quem mais, quem mais. É só isso, é só isso. Só que é claro que eu vou levar o Griezmann, né, mano? Vou levar o Griezmann lá para jogar. Vou levar ele aqui no lugar do Untiti, fechou? Então bora lá então, rapaziada. Vamos aí para o primeiro jogo da finalíssima da Copa del Rey. Barcelona e Real Madrid. Barcelona, é difícil golear, né, mas vamos ganhar. Vamos aí. Vou cortar tudo aqui então, rapaziada. Final da Copa del Rey, Real Madrid e Barcelona. Estamos jogando fora de casa. O jogo é lá no Santiago Bernabéu. E está aí a Zureba, a Orejuda, a Taça, o objeto de desejo da Copa del Rey. Vou cortar então. Bora lá para o jogo. Barcelona, vamos vencer aqui o Real Madrid, hein? Olha a bola para o Asensio, rapaziada. Firpo ali. Se liga. Boa, boa. Tirou o Barcelona. Ai, tira de vez, mano. Tira de vez. Agora enrolou. Agora ferrou. Na trave a bola do Benzema. Piquet tirou. Vamos. Eu não consegui afastar totalmente. Só parcial. Isso. Agora é nossa. Agora é nossa. Olha o Messi. Tentou a tabela aqui com o Vidal. Cara, o Real Madrid está vindo para cima de um jeito. Está mordendo tudo aqui o Real Madrid, hein, rapaziada. Está mordendo. Está mordendo. Olha aí, cara. Olha aí. Nossa. Agora sim. Agora sim. Vamos, Barça. Vamos, Barça. Vamos, Barça. Vai, manda de novo. Isso. Vai, vai, vai. Ah, caramba, mano. Chegaram tirando na hora. Chegaram tirando a bola na hora. E o Suárez ia bater. Ah, não acredito. Aí entregaram. Aí entregaram o gol. Aí entregaram o gol para o Lionel Messi. 1 a 0. Lionel Messi faz o gol aqui. Olha aí o Bugzão e o Lionel Messi. Escorrega aí seu canelinho flutuante. Faz o gol do Barcelona. 1 a 0. Se liga aí, rapaziada. Olha o Blackout. Olha o Blackout. Olha o Blackout. Modric deu uma moscada ali ao Lionel Messi. Vamos lá. Olha a bola no Arthur. Vamos, Arthur. Ai, se essa bola passa, mano. Nossa senhora. Esse piquê está demais. Esse piquezito está demais, rapaziada. Olha a bola. Arthur. Isso. Vamos. Passa Messi. Passa Messi. Passa Messi. O Messi ficou enrolando e não passou. Ai, caramba. Não consegui dar continuidade. Ergue o braço. O juiz apita o final do primeiro tempo. 1 a 0. Um gol barroso. Barroso que o Modric me deu ali, mano. Olha o Barcelona com o Arthur. O Neymar está sozinho. Deram espaço para ele. Vamos, Neymar. Neymar. Para cima. Isso. Vamos. Gabriel Jesus. Cara, o Gabriel Jesus é impressionante, velho, hein? A estrela do moleque é complicada. A estrela do moleque é complicada. Entrou para marcar de novo. Entrou para marcar de novo. Gabriel Jesus, o passe do Neymar. Mais um. 2 a 0. Neymar recebeu livre. Livre. Aberto. Sozinho ali na ponta. Olha aí. O espaço que teve. Gabriel Jesus colocou para dentro. 2 a 0, Barcelona. Agora se liga aí que a falta é boa, rapaziada. A falta é boa. Lionel Messi. 27 metros. Ele já fez de 30 metros aqui na nossa Master League, hein? Vamos. Lionel Messi. Partiu. Cobrança. Bateu no cantinho. Até lá. Meu Deus, Messi. Mais um. O ET foi lá na ponta. Lá no cantinho. Baixo. Aquela falta perigosa. Difícil de ser pega pelo qualquer goleiro. Qualquer um não pega, hein? Qualquer um não pega essa bola aí, mano. Bola baixa no cantinho é difícil demais. Dá uma olhada aí de novo. A cobrança do Messi no cantinho. O Navas tentou chegar, mas não deu, cara. Muito lá no canto. Bola baixa é difícil. Olha a curva que a bola fez. A batida do Messi se liga. Olha a curva, cara. Como ela desce. Que batida do ET. Final de jogo, cara. Que resultado maravilhoso para a partida de volta. Principalmente com esse gol do Messi nos acréscimos. Dois gols do ET. 3 a 0. Vamos lá, rapaziada. Jogo de volta aqui contra o Real Madrid. 3 a 0 no agregado. Agora eu vou pular a partida. Senão não dá tempo de a gente terminar. Nossa senhora, rapaz. 4 a 2 para o Barcelona no jogo de volta. 7 a 2 no agregado. O Barcelona campeão aqui da Copa del Rey com resultado maravilhoso. 7 a 2 no agregado é muita coisa, hein? Ao vencer a última partida, o Barcelona levou a taça da Copa del Rey dos últimos momentos. Ter Stegen falou sobre o importante título. Fico feliz em contribuir com o título e conseguimos. Agora estou ansioso para ganhar a próxima taça. A próxima taça que vem logo após a gente pular o jogo aqui contra o Real Sociedad. Última rodada aqui da La Liga. O Barcelona vence por 1 a 0. Fica realmente ali na segunda colocação. E o Real Madrid, mano, quase faz 100 pontos. Você tem ideia do que seria 100 pontos aqui no campeonato corrido? É muita coisa, cara. 98 pontos para o Real Madrid, campeão da La Liga. O Barcelona fica na segunda colocação com 83. Ou seja, o Real ganha a La Liga. O Barcelona ganha a Copa del Rey. Mas agora a gente está na finalíssima da UEFA Champions League. Vamos lá ver? Vamos ver o que vai acontecer? Chegamos. A batalha pelo título da UEFA Champions League vai começar. Messi e Marshall, lado a lado, dando entrevista. E agora? Você arrisca um palpite. Barcelona e Liverpool. Quem leva? Se liga nessa capa, rapaziada. Só temos que dar o nosso melhor. Vamos. Lionel Messi versus Mithu Salah. Você arrisca um palpite aqui para essa partida? Todos sabem o que precisamos fazer hoje. Trabalhamos duro. Como um time? Porque é só assim que vamos ver o nome do time na taça. Vamos para cima deles com tudo. Disse bonito, hein, Marshall? Falou bonito aqui no vestiário para os jogadores do Barcelona aqui para a grande final. E se liga, o Arthur está bem. O Arthur está querendo ir para o jogo e vai. Vai para o jogo ali no lugar de um Tite que está mal e vai jogar já no lugar aqui do Vidal. Cantê, o restante do time fica assim, mano. Está todo mundo tranquilo ali. Bora lá. Liverpool e Barcelona. Arrisca já aí nos comentários. Quem vai vencer? Barcelona ou Liverpool? Arrisca um resultado também? Eu não arrisco um resultado não porque a partida vai ser embaçada. Olha aí. Firmino e Lionel Messi. Barça, vamos lá. Vamos vencer. É para isso que a gente jogou tanto até agora. É para isso. Fizemos tudo isso para chegar aqui, cara. Jogamos tanto, perdemos, ganhamos. Tudo para chegar a esse momento. Não vamos deixar escapar e vamos vencer. Vamos lá, rapaziada. Está aí a entrada de jogo. Liverpool e Barcelona. A gente vai jogar lá no Wanda Metropolitano. Está aí a orelhuda. Ah, rapaz. Eu quero ela, hein? Eu quero ver o nome do Barcelona ali de novo. Quero ver. Está aí os dois times preparados para a entrada. Vamos entrar em campo. É a grande final. E o Marshall vai apertar o start. Olha lá. Final. Champions League. Vamos. Vamos, Barcelona. Barcelona. Zero a zero. A bola é nossa. Olha o Griezmann. Tocou. Suárez com o Griezmann de novo. Isso. Boa bola para o Neymar. Vai, Neymar. Vai, Neymar. Marcação está chegando, Neymar. Toca atrás. Caramba, não consegui tocar. A bola ainda é minha. Vamos. Griezmann. Vamos. Ai, caramba. Não consegui. A bola ainda é do Barcelona. Boa bola. Vamos, Barcelona. Vamos, Barcelona. Isso. Cruza. Ai, rapaz do céu. Está difícil de arrumar o espaço aqui. O Liverpool está fechadinho. Marcação está em cima. Não estão dando espaço. Cobrança do escanteio. Bola na área. Se liga. Sérgio Busquets está sozinho. Cabeceou mal para caramba. Boa bola do Griezmann com o Arthur. Arthur tentou devolver para o Griezmann. A devolução não foi boa, mano. A devolução não foi legal. Bora aqui. Vamos pegar. Olha aí o Liverpool chegando. A bola. Robertson. Se liga o cruzamento. Piquet tomou a frente. Isso. Vamos. 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 Isso. Busquets saiu bem com o Arthur. Olha aí como a marcação chega rápido. Olha como a marcação chega rápido. Messi. Vamos lá, Suárez. Manda a bola lá, Suárez. Demorou demais para devolver essa bola no Messi. Abriu bem o Arthur. Achou o Griezmann no meio. Vamos. Neymar. Griezmann de novo. Neymar. O Griezmann tentou devolver para o Neymar. Não conseguiu. Bicudão para frente ali. Van Dijk se antecipa. Jogando pela primeira vez contra o seu ex-time. O Van Dijk. Olha o Neymar tentando a tabela com o Suárez. A tabela dando errado. Final de primeiro tempo, rapaziada. Zero a zero. Que jogo embaçado. Que jogo marcado. Vamos dar uma olhada nas estatísticas aqui. 51% contra 49% de bola para o Barcelona. Cheguei apenas uma. Os caras não chegaram nenhuma. O jogo está muito, muito marcado. Muito difícil. Nenhuma das duas equipes estão dando espaços. É um jogo bom de se ver, cara. Jogo bom, mas é muito marcado. Vamos lá. Vamos dar uma olhada aqui como é que estão os nossos jogadores. Tem a galera aqui que está cansada. Tipo o Arthur. O Griezmann está um pouco mais cansado. Porque o jogo está muito ali no meio campo, mano. Eu vou tirar o Arthur, rapaziada. Eu vou tirar o Arthur. Jogou bem para caramba. Eu vou colocar o Dybala ali no lugar dele. Vamos ver se a gente consegue, com o Dybala, fazer alguma coisinha para melhorar. Vou deixá-lo ali como meio atacante. Vamos lá para o segundo tempo. Vai rolar a bola. Agora a bola é do Liverpool. 45 minutos finais. Vão decidir aqui quem vai ser o campeão da UEFA Champions League desse ano. Olha o Liverpool vindo aqui com o Salah no comecinho. Salah tentou a jogada individual em cima do Jordi Alba. Não foi na dele o Jordi Alba, hein. Boa bola. Vamos. Neymar. Isso. Tentei proteger aqui, mas não deu, cara. Roubaram a bola de mim com facilidade ainda. Com facilidade. Se liga. Van Dijk. Boa, monstro. Boa, monstro. O que o juiz deu falta? O juiz deu falta? O que ele deu aqui que eu não entendi? Deixa eu ver a jogada. A jogada lá atrás. Jordi Alba. Ah, ele deu falta nesse lance aí. Ainda bem que é lá atrás. Não é aqui na ponta da área, né? Mas é uma jogada que pode vir bola na área ainda aqui do Barcelona. Será que eles vão mandar a bola na área? Claro que vão, né? Claro que vão. Piquezão tirou de lá. Vai, 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 vai. Soares. Boa bola. Vamos. Vamos, Messi. Isso, Messi. Olha aí pro Griezmann. Vamos, Neymar. Passa, Neymar. Passa, Neymar. Neymar passou. Neymar passou. Chegou, Neymar. Cortou. Tentou o corte. Cara, se eu consigo o corte ia clarear muito pra mim bater essa bola, hein. Agora temos que tomar cuidado com o contra-ataque do Liverpool. Olha aí. Mano, vai Van Dijk. Vai Van Dijk. Chega nele. Boa, mano. Boa, Van Dijk. Monstro. Que contratação. Que contratação. Olha o lançamento pro Mané. Descolou. Conseguiu aqui a boa. Vamos. Isso, cara. O Kimmich foi bem demais nessa agora. Fez bem ali a proteção. Van Dijk tentou. Tirou parcialmente. A bola permanece ainda aqui com o Liverpool. Perigosa no Salah. Tira. Tira. Vamos. Vamos tirar daí. Pelo amor de Deus. Grisma conseguiu. Vamos. 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 É agora. Olha o de bala. Boa bola pro Messi. Vai. Vai que tem o Suárez. Vamos, Suárez. Isso. Boa bola enfiada. Vamos, Suárez. Vamos, Suárez. Invadiu o Suárez de piquinho. Assim, não. Suárez perdeu a chance de fazer o gol aqui do Barcelona, cara. A bola do Messi deixou o Suárez numa boa posição. Marcação chegou. O Suárez deu um piquinho, cara. Rapaziada, então é o seguinte. Se liga aí. Coloquei aqui o Frank De Jong. Coloquei o Gabriel Jesus. Nossas duas últimas substituições. E vamos esperar que dê certo. Vamos esperar que a estrela do Gabriel Jesus volte a brilhar aqui no Barcelona, nesse jogo que é tão importante, se não o mais importante da nossa temporada. Messi mandou a bola na área. Trabalhou de bala. A bola vai voltar com quem? Vai voltar com o Liverpool. Não vai não. Não vai não. Boa bola do Kimmich. Roubou bem. Olha aí. O Barcelona chegando. De bala. No Messi. Vamos. Vamos, Messi. Voltou. De bala. Tentou a jogada. Conseguiu. Fez bem o corte. Abriu. Toquei errado, mano. Toquei lá atrás. Isso, Busquets. Isso, Busquets. Tentei matar a jogada lá atrás. Não consegui, mano. Tentei matar a jogada lá atrás com o Busquets. Eu não consegui. Vamos tomar muito cuidado agora aqui, rapaziada. Se liga o Liverpool. Vem pra cima. Ainda bem que saíram com bola e tudo. Coração. Não tem nem espaço. Olha lá. Eu tentei matar a jogada. Eles tiveram ali a vantagem. Eu tomo o cartão amarelo agora aqui. Com o nosso queridíssimo Sérgio Busquets. Tentei parar ali em cima do Keita, mas não deu. Bola agora do Barcelona. 88 minutos. Rapaziada. Tá perigoso. Tá perigoso. 88 minutos. Vamos, Barcelona. Vamos, Barcelona. Jogada do Gabriel Jesus. Isso. Pão de bala. Ah, mano do céu, velho. Mandei mal. Mandei muito mal nessa bola com o Jesus. Final de jogo. 0 a 0, cara. 0 a 0. Vamos ter prorrogação aqui no jogo do Liverpool e Barcelona. Vamos lá, mano. Vamos lá. Não posso fazer mais alterações nenhuma. Então, pouco importa o cansaço dos jogadores. Claro, estão todos cansados. Mas temos que conseguir vencer. Temos que conseguir. Ainda bem que eu fiz as duas últimas no finalzinho. Agora a bola. Vamos. Opa. Falta, 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 falta. Boa falta. Boa falta aqui para o Barcelona. Mano, a gente tem que conseguir fazer um golzinho. A gente tem que conseguir ir para cima do Liverpool mesmo com o cansaço. Mesmo com o cansaço. A falta em cima do Gabriel Jesus é boa. Lionel Messi. Ele bate bem. 24 metros. Perna esquerda. Ali é uma posição boa para ele. Vamos. Vai. Lionel Messi. Partiu. Bateu. Passou perto. Ele entrou. E vem o Liverpool, rapaziada. Olha a bola. O Piquet não achou nada. Meu Deus. Não acredito. Não acredito. Harry Kane faz o gol do Liverpool. Harry Kane faz o gol do Liverpool. 1x0. Não acredito, mano. Olha aí a jogada. Perdi ali com o Busquets. Vandai que não achou nada na primeira. O Piquet também não achou nada. Vandai que tentou voltar ali. Eu não consegui. 1x0 o Liverpool. Na prorrogação, rapaziada. Eles abriram o placar. Lançamento para o Salah. Quem chegou foi o Piquet. Conseguiu evitar a saída de bola. Mas não conseguiu fazer com que a bola ainda ficasse com o Barcelona. E agora é falta. Falta do Piquet em cima do Salah. Falta perigosa. O juiz está fazendo assim. Não quero nem saber, mano. Vamos logo para o jogo. Estou apreensivo, rapaziada. Estou muito apreensivo. Eu não acredito que lutei tanto para vir aqui e perder a final da Champions. Não, 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 não. Ainda bem que foi falta. Pensei até com um pênalti aqui, cara. Pensamentos negativos já tomam conta de minha cabeça. Não posso deixar isso daí acontecer, cara. Não posso deixar isso acontecer. 112 minutos. Posto de bola do Barcelona. Vamos, Barça. Olha aí o Barcelona tentando. Boa bola aqui com o Kimmich. Vamos, Barça. Vamos, Barcelona. Vamos, Barcelona. Lionel Messi ficou para trás. Olha aí o Barcelona chegando. Bola no Gabriel Jesus. Está de costa. Tentou. Opa, falta nele. Falta nele na bola parada. O Barcelona tem mais uma chance. Será? Será, rapaziada? Olha aí a confusão. Confusão aí. Mano, o Chamberlain deixou o braço no Jesus. Jesus estava ali. Vamos ver se foi ele mesmo. Foi ele mesmo. É, sei lá. Não foi no rosto, né? Mas, enfim, a falta foi marcada. Messi tem mais uma oportunidade. Vamos, Lionel Messi. Capricha, Messi. Capricha. Lionel Messi partiu. Bateu. Na trave. A bola não entra. Eu não acredito, velho. Eu não acredito que a bola do Lionel Messi bateu na trave, velho. Na trave. Molecada, acho que não vai dar mais. Essa bolada na trave foi a cartada final, hein? 119 minutos. Eu preciso urgentemente dessa bola. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Nossa, que saiu mal. Como saiu mal, Ter Stegen. Como saiu mal. E o Liverpool martela o último prego do caixão do Barcelona. Harry Kane bate o martelo e fecha o caixão. Meu Deus do céu. Olha isso, cara. A zaga totalmente perdida. E, nossa, Ter Stegen saiu horrorosamente. Isso aqui, que saída horrorosa do Ter Stegen. 2x0 o Liverpool. Não dá mais tempo, rapaziada. Final de partida. Tá aí. Perdemos. Perdemos. Não deu pro Barcelona. Uma campanha maravilhosa do Barcelona. E não deu. Neymar lamenta. Messi lamenta. Os jogadores do Barcelona saem lamentando. E tá aí, ó. Tivemos um pouco menos de pós de bola. Chegamos 4. Eles chegaram 3. Acertaram apenas 2. E essas 2 foram pro gol. Fazer o que, né, rapaziada? Infelizmente, não dá pra vencer todas. Saio daqui chateado. Chateado. Queria coroar a nossa série com o título. Mas não deu. E tá aí o Mané consolando o Neymar, rapaziada. Consolando o Neymar. Infelizmente, não deu, cara. Não deu pra mim. Gostaria muito de ter coroado a nossa série com essa vitória aqui no final. Mas não rolou. Não rolou. Temos que saber perder também. O Liverpool jogou bem. O Barcelona jogou até melhor. Mas o Liverpool soube aproveitar as oportunidades que teve. Talvez, se o Soares, eu tivesse conseguido fazer aquele gol com o Soares. Talvez a história tivesse sido diferente. Mas não foi. Infelizmente, a gente vai terminar a série assim. Rapaziada. Espero muito que vocês tenham gostado aqui da nossa série com o Barcelona. O episódio já ficou cumprido demais. Demais. Já passou mais do que eu esperava aqui o tempo de gravação. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esqueça de apoiar. Deixar o like. Se inscrever no canal se estiver chegando agora. Lembre-se que o PES 2020 está chegando. Está chegando. E vamos trazer para vocês aqui séries do PES 2020 e do FIFA 2020 também. Então, fique ligado aqui no canal Marshall. Beleza? Vou ficando por aqui. Vou me despedindo aqui do Barcelona com um gostinho amargo de derrota. Mas faz parte do futebol. Não tem como ganhar todas, né, mano? Não se pode ganhar todas. Infelizmente, é assim. Barcelona ganhou a Copa del Rey. Ficou em segundo na La Liga. E chegamos até a final da UEFA Champions League. Mas não conseguimos levar. Fazer o que? Faz parte. Rapaziada, grande abraço do Marshall. Espero ver você no próximo vídeo. Tchau.